Pai Nosso do Céu Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é No céu Deixa o céu Descer Na terra Como é No céu Descer Descer Pai Nosso Santo No céu Santo Santo É o Teu nome Teu Reino Buscamos Tua vontade Tua vontade No céu No céu Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Descer Deixa o céu Descer 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 É a glória pra sempre amei Teu é o reino Teu É o poder em Tua É a glória pra sempre amei Teu é o reino Teu É o poder em Tua É a glória pra sempre amei Teu é o reino Teu É o poder em Tua É a glória pra sempre amei Teu é o reino Teu É o poder em Tua É a glória pra sempre amei Deixa o céu descer Deixa o céu descer aqui Fui 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 É a glória pra sempre amei Fui 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 Fui